A campanha de Ricardo Nunes pretende fazer, então, uma espécie, segundo uma fonte que escreveu, de seu passado te condena. E nós, do bastidor ICNN, fizemos uma espécie de vale a pena ver de novo. Não, você não sintonizou no canal errado. Estamos falando das declarações polêmicas de Marta no passado. A gente separou algumas delas na arte, vamos ver agora. Na carta em que justificou sua decisão de sair do PT, após mais de 30 anos, em 2015, Marta Suplicy acusou o partido de ser, abre aspas, protagonista de um dos maiores escândalos de corrupção, fecha aspas, do país. Ela se referia ao escândalo da Lava Jato, operação que foi deflagrada um ano antes, em 2014. Nessa época, Marta também fez uma série de críticas ao governo petista e acusou a campanha de reeleição de Dilma Rousseff de ser uma, abre aspas, propaganda enganosa, fecha aspas. Ela, inclusive, votou favorável ao impeachment de Dilma Rousseff. Já em 2016, ao comentar o assunto em uma entrevista, Marta Suplicy disse que o impeachment veio tarde e chamou a gestão petista de corrupta. Ela também não poupou críticas a Fernanda Haddad, que comandava a Prefeitura de São Paulo. Em 2016, afirmou nas redes sociais que o atual ministro da Fazenda era o pior prefeito que a capital paulista já teve. A distância de Marta com o PT era tanta que, em janeiro do ano passado, ela sinalizou que apoiaria a reeleição de Ricardo Nunes. Na época, Marta Suplicy já era a secretária municipal de Relações Internacionais, cargo que assumiu a convite do então prefeito Bruno Covas em janeiro de 2021.